Oh, aleluia, oh, aleluia Eu sei o que é a vida pra mim Nos envolvemos sem perceber Pois sombras nem sempre são razão pra descansar Mas há uma luz pra gente caminhar Sabe o que o Senhor te diz? Muitas vezes essa vida Nos nega uma saída Quero lhe dizer Deus é a solução Por maior que seja o abismo O Deus é bem maior que isso Tudo é possível O Deus é a solução Eu sei que é difícil seguir Lutar quando é impossível Vencer Então é nessa hora que eu O sentivo a sua mão Trazendo luz Tirando da escuridão Se você não tem saída E precisa Mão abriga Quero lhe dizer Deus é a solução Por maior que seja o abismo O Deus é bem maior que isso Tudo é possível E Deus sabe por quê? O Deus é a solução Nunca, nunca resta só Nunca, nunca resta só Nunca, nunca resta só O Senhor Jesus está com você Ele te clara, Ele te cura Nunca, nunca resta só Nunca, nunca resta só Aleluia Se você não tem saída E precisa Mão abriga Quero lhe dizer Sabe o que ele é querida? O Deus é a solução Entregue sua vida a Cristo Este amigo Eu insisto Eu insisto Tudo é possível Sabe por quê? O Deus é a solução Não há nada que seja impossível Para o seu Deus Nunca, nunca resta só Nunca, nunca resta só Nunca, nunca resta só Nunca, nunca resta só Se você não tem saída E precisa Mão amiga Quero lhe dizer O Deus é a solução 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 O Deus é a solução